E convido para fazer uso da palavra o contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente da Política Fissional do Conselho Federal de Contabilidade. Senhor presidente desta sessão solene, deputado Isauci Lucas, contador, um grande amigo da classe contábil brasileira, prezado deputado federal Hildo Rocha, também colega contador, dois grandes parlamentares que têm feito de seus gabinetes uma extensão das demandas do Conselho Federal de Contabilidade, por que não dizer da nossa contabilidade do Brasil? Meu caro colega, contador Adriano de Andrade Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, meu caro colega, técnico em contabilidade, Fredson Ferreira Gomes, da Anaconta, contador Crisomário Pereira Marra, do Sescom DF, técnico em contabilidade, Marcelo José Moreira, do Sindiconta DF. Quero aqui também pedir licença para registrar e abraçar o nosso querido vice-presidente de registro do Conselho Federal de Contabilidade, contador Marco Aurélio de Almeida, do Estado de Minas Gerais, que representa o Estado de Minas Gerais naquela casa, os conselheiros do CFC aqui presentes, a conselheira Sandra Batista, que representa o Distrito Federal no Conselho Federal de Contabilidade, os presidentes dos CRCs, presidente Silvia Mara, do Estado do Mato Grosso, presidente Gil do Freire, do Estado de São Paulo, e o nosso também presidente Adriano Marrocos, do Estado do DF, funcionários do CRC, do Distrito Federal, funcionários do CFC, meus caros conselheiros e conselheiras do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do DF, servidores desta casa, aos que nos escutam e nos vê pela rádio, câmara e TV câmara, à imprensa, de maneira geral, meus senhores, minhas senhoras. Neste festivo 25 de abril, é com muita honra que ocupamos a tribuna da Casa do Povo Brasileiro com a grata missão de representar o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador José Martônio Alves Coelho, que em meu nome pediu que transmitisse a cada um dos cidadãos e cidadãs do nosso imenso Brasil, a cada um dos 530 mil profissionais da contabilidade, os votos de felicitação por esta data e, sobretudo, de entusiasmo pela edificação que a classe contábil hoje prima no cenário nacional e internacional. aos mais de meio milhão de profissionais de todo o Brasil, dessa legítima e respeitada classe contábil hoje homenageada. fica também aqui e temos que fazer esse registro de público aos nobres deputados que aprovaram o requerimento alusivo a esta sessão solene, dando-nos o reconhecimento, dando-nos a oportunidade de estarmos na Casa do Povo Brasileiro para transmitir a mensagem aos nossos profissionais da contabilidade. numa data histórica, porque temos ocupado toda a mesa formada de profissionais da contabilidade, incluindo os nobres parlamentares, mas eu quero fazer aqui uma observação, que, apesar, presidente, de não ter nenhuma mulher assento à mesa, eu quero vos dizer que a mulher contábil brasileira hoje já é maioria na classe contábil. E nós podemos confirmar, porque a informação contábil é verdadeira e ela é comprovatória, só olharmos para esse plenário seleta que mais de 60% está composto de mulheres aguerridas. Mulheres, inclusive, que já são líderes em nossas classes. Hoje nós temos várias mulheres que ocupam a presidência de conselhos regionais de contabilidade e que ocupam assento ao Conselho Federal, como aqui representada a contadora Sílvia e a contadora Sandra Batista. Portanto, também as nossas deferências à mulher contabilista brasileira. Constituindo-se como a data mais significativa de nosso calendário, a deferência, ora prestada, por esta augusta Casa Legislativa, não apenas traz o justo reconhecimento, o qual nos honra e nos orgulha, mas se rever de um significado ainda mais profundo, qual seja a legitimidade de uma classe que, sob a luz da ética, dos controles, da transparência, tem traçado o seu labor no cumprimento de sua nobre missão de servir à pátria e à sociedade. Assim, diante dos nobres parlamentares e de toda a sociedade brasileira, saúdo a família contábil do nosso imenso país, que muito tem dedicado o seu dia a dia na fértil seara da contabilidade para tornar a nossa profissão cada vez mais respeitada e mais valorizada. Meu caro presidente Adriano Marrocos, sem medo de errar, invade-nos o imenso orgulho ao expressar neste ato solene a voz do Conselho Federal de Contabilidade, uma entidade séria que tem por missão alavancar esta profissão circular no Brasil, com a responsabilidade de honrar a sua gloriosa história, as suas bandeiras e os seus mais elevados valores. A partir da regulamentação da profissão, com a criação dos Conselhos Regionais de Contabilidade, por meio do Decreto-Lei 9.295, de 1946, a contabilidade brasileira naturalmente evoluiu no decorrer do tempo, com a incorporação de novos papéis e o desenho de novas ações, colecionando transformações efetivas, seja no aprimoramento de seus conceitos, seja na modernização da gestão operacional, seja na oferta de instrumentos de controle de transparência, seja na mudança do perfil do profissional da contabilidade. Senhor presidente, somos hoje mais de 530 mil profissionais da contabilidade. Temos mais de 400 mil estudantes de contabilidade cursando o curso de ciências contábe nas mais de 800 instituições de ensino superior que ofertam o curso no Brasil. Somos a quarta profissão mais demandada do país e temos uma predominância na nova geração, ocupando os desafios da contabilidade. Somos quase 200 mil jovens dos 530 mil. E o Conselho Federal de Contabilidade tem dedicado um projeto específico no fomento e no desenvolvimento do empreendedorismo e na formação de jovens líderes, preparando-os para os desafios cada vez mais sérios e agressivos do mercado. Meu caro deputado Hildo Rocha, como profissionais, temos a informação e o poder de atualizarmos como um elo, de atuarmos como um elo entre a administração e o gestor, balizando-os sobre qual o melhor caminho a seguir. Metaforicamente, funcionamos como uma bússola mercadológica de orientações úteis para nortear a navegação comercial, com o honroso dever de proporcionar o desenvolvimento dessas entidades. E são esses profissionais que fazem, por excelência em sua gênese, a busca incessante pela valorização do seu trabalho e pelo justo reconhecimento como peças-chave das instituições. Nosso papel é reunir e disponibilizar informações confiáveis aos gestores e, assim, influenciar na melhor das tomadas de decisões. Com ética e transparência, nossas informações passam a ser requisito fundamental para a sobrevivência das organizações. Atualmente, contamos com dispositivos legais e tecnologias de ponta que nos dão o suporte necessário para a nossa digna tarefa. Temos hoje, à mão, uma infinidade de meios para gerar informações muito mais eficazes e precisas do que em um passado não muito distante. Meu caro presidente Gildo, do CERC de São Paulo, é, enquanto instituições contábeis, que reconhecemos a importância do trabalho dos profissionais, dos nossos profissionais da contabilidade, pois são, naturalmente, agentes formadores de opinião com expressivo poder de transformação social. Sem falsa modéstia, tenho a certeza de que era a classe contábil possui, atualmente, um grande potencial para oferecer às empresas, às instituições e ao Estado brasileiro em todos os seus níveis um serviço de assessoria gerencial da mais alta qualidade. Um dos nossos mais efetivos trabalhos tem sido no sentido de propugnar, perante os poderes constituídos e as mais representativas instituições atuantes no universo contábil, pela conscientização dessas entidades sobre a importância do profissional da contabilidade como aliado ao gestor público e como agente de proteção da sociedade. Além disso, consciente de nossas responsabilidades institucionais maiores, com especial ênfase no dever de fiscalizar para assegurar o exercício correto da profissão e de promover o desenvolvimento integral da classe, temos também engendrado esforços na busca constante da atualização de conhecimentos da nossa corporação profissional por meio da educação continuada. Senhor presidente, para que possamos ter uma ideia, a classe contábil brasileira realiza de quatro em quatro anos um grande evento que se torna palco de discussão da contabilidade no país e este ano realizaremos o 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade no mês de setembro na cidade de Fortaleza, onde estaremos 10 mil profissionais reunidos em busca da discussão do tema, do tema que é o tema da mídia, que é o tema da oportunidade, que é o tema da vez, que é a transparência e o controle social. Fica aqui o nosso convite a cada um dos profissionais da contabilidade para participar deste grandioso evento da classe brasileira. Neste contexto, meu caro vice-presidente Marco Aurélio, temos mantido uma relação de parceria com o Parlamento Brasileiro, pois o Conselho Federal de Contabilidade tem sido demandado por esta Casa através das comissões para dar contribuições na construção das normas e na legislação inerente à contabilidade do país. Registro a nossa participação direta nos temas da reforma do Código Comercial, na atualização da Lei 4.320, a que rege o direito financeiro, a lei que trata dos orçamentos, da contabilidade e do patrimônio no nosso país, na discussão da alteração da Lei Complementar nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na PEC 45, que dá mais ênfase ao controle interno nas instituições dos poderes executivo, legislativo, judiciário e de tantas outras matérias que envolvem a contabilidade, como a reforma previdenciária, a reforma política. E eu quero vos anunciar, já conversando com os deputados que são contadores nesta Casa, que este ano lançaremos no Congresso Brasileiro a Frente Parlamentar da Contabilidade para que possamos estar mais próximos e mais atuantes na construção das leis do nosso país. Meu caro cidadão e minha cara cidadã brasileira, não podemos deixar de destacar o momento por que passa a nação brasileira. A contabilidade tem o dever de convocar a sociedade para participar mais e acompanhar de perto a execução das finanças públicas do Brasil. E não tem medido esforços no movimento de instalação dos observatórios sociais em todo o país através do programa de voluntariado da classe contábil. A contabilidade tem por dever incentivar todas as formas de combate à corrupção. Neste momento é imprecidível termos a sobriedade para superar as frustrações e em grandeza soberana encontrarmos a legítima saída desta crise que indiscutivelmente passa pelos poderes constituídos. Minha cara presidente, Silvia, do CRC do Mato Grosso, a classe contábil brasileira, detentora da ciência da transparência, do controle, da proteção do patrimônio, está diligente e à disposição do Brasil para que, juntos, possamos recompor a normalidade do seu sistema político e promover as reformas necessárias que garantam a devolução do equilíbrio das instituições, a segurança do mercado, da estabilidade da economia e da confiança de seu povo. Minha cara conselheira Sandra, este ano participaremos de mais uma convocação para o exercício da cidadania. Falo das eleições de 2016, em que nós, brasileiros, temos mais uma oportunidade de escolher os destinos das nossas cidades, das cidades onde moramos. E o enfoque desta eleição está na prestação de conta dos candidatos, por que não dizer na contabilidade eleitoral dos partidos políticos e de seus candidatos é mais uma oportunidade que o cidadão comum tem ao adentrar a vida pública para prestar contas à sociedade da origem de recursos e do financiamento de suas campanhas e das devidas aplicações. As eleições de 2006 passarão pelas mãos da contabilidade brasileira. Por fim, motivados por um ânimo solidário e por um compromisso com a busca da verdade, da transparência e da justiça social, reconhecemos que sem profissionais da contabilidade jamais haverá informações confiáveis, que sem informações confiáveis jamais haverá instituições sérias e sem instituições sérias jamais haverá desenvolvimento social. Parabéns ao profissional da contabilidade. Viva a classe contábil brasileira. Muito obrigado. Quero registrar e agradecer a presença também dos profissionais. todos os profissionais.